Eu tô muito puto cara, eu tinha que achar um soldado perto de onde um passarinho cantava vestido laranja pra roubar uma key. Olha, Junior, estamos online. Estamos online? Então eu vou te dizer que a gente tá jogando o jogo do Adão. Bem-vindos a mais uma live do Adão. Sou eu, o Watson, e o Junior que eu vi Adão. Não, você envia Adão. Não, eu sou o Fenrir. O Adão é o Chet. O Chet. Então. Não, mas eu tenho que te dizer que aqui vai demorar 10 mil anos, eu tô em 9% já há um século. Opa. Então, cara, eu tô muito puto ainda com o Pissewalker. Tô indignado, cara. Junior, o Pissewalker pode ficar debulando. Não lembro mais o que a gente tava fazendo. Não, na verdade. Abre grupo. Abre grupo, abre grupo. Sim, o jogo tá entrando agora. Não é você? Ah, tá. Você está entrando em uma área segura. Sim. Olha, que divertido. Já abri um slot pra uma outra arma. Uhum. Agora faz falta, cala 12. Organização da... É, eu não sei porque eu teria dois metralhadores iguais, né? Então... Sim. Vamos lá. Notícias, habilidades, gerenciar grupo. Amigos online. Convidar para o grupo. É só aceitar agora. É, eu quero me misturar com a Gentalha. Eu não vou aceitar. Não é. Um novo agente entrou para a sua equipe. Olha. Deu aqui. Tá dando loader de novo. É que tu tá entrando na minha sala agora, né, Junior? É, isso que acontece quando a Gentalha entra. Oi, Gentalha. Gentalha, Gentalha. Eu não posso até tirar a droga. Sim. Ah, não tem um estoque por enquanto. Eu tava querendo me livrar de uma das minhas armas. Por que tu não vendeu? Ah, não sei. Tá, vamos pegar uma missão. Vamos, vamos, vamos. E aí, tá buscando alguma coisa? Vamos ver onde que fica. O cara das missões. Pô, a minha mochila tá diferente. Parece que eu tô levando um tchutchu aqui. Vendedor de equipamento. Aqui. Vendedor, dá alguma coisa. Ali o painel de informações. O mapinha. O mapinha. Vamos lá. É bom ver porque de vez em quando tem... Tem... É, abre... Vamos lá. 70, 80, 90... Ótimo. Atualizou o mapa e habilitou as missões. Eu não tô vendo nada no mapa. Tem mapa aí, é? Não, tem aqui na porta. Onde a gente... Onde deu erro spawn, Junior? É onde a gente pega as missões. Spawn. Ó, nós temos várias. Posso pegar. Temos encontros. Esse aqui é uma instituição de história. Vamos começar com umas paralelas? Pode ser? Por mim. Ai meu Deus, que coisa horrível. Nossa entrega de medicamentos para ontem simplesmente desapareceu. Qual é pra eu poder marcar no meu negócio? Imagine, quantos doentes se beneficiariam? Pode ser um amor e resolver isso. É assalto de stronghold ou o quê? Não, eu cliquei em missão secundária, suprimentos médicos da Chelsea. Ela fica mais na parte... Beleza. Mais baixa. Pronto. Já tá vendo o... Onde fica? Já tá. Beleza, então vamos lá. Pra cá. Não, é que o ruim é que eu... Só o story que ele mostra. Só o story que ele mostra, né? É saber. Tá. Tem isso. Lembra que a última vez que a gente foi fazer story não deu certo? Eu tenho que marcar a mesma missão, senão eu fico perdido. Mas já os corvos vieram, eu já puxei o revólver. Aviso, você está saindo da área segura. Dá. Eu fiz isso no Xbox. Ah, então eu não vou tentar. Eita, tem a... Iiii... Iiii... Aqui... O negócio não vai ser bonito. Olha os ratos. Onde, 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 onde? Quero tirar nos ratos. Pronto. Três ratão morto. Vamos comer os ratos. Vamos comer os ratos. O Junior está com saudade dos ratoburger do Demolidor? Não, não. Eu estou com saudade de jogar Sneak Aater. Metal Gear. Mas tu estava jogando Metal Gear até agora, Junior. Ah, mas é uma coisa que... Que ficou cravado no fundo do meu cérebro. Eu vejo um animal, eu tento matar para comer depois. Ah. Opa, deu XP, deu XP. Sim. Civil, civil. Civil. É bom que eu escaneie para descobrir que é civil, né? Aí, você acha que aqueles caras nos ajudam? Não, juizinho. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Mas onde que forma de droopar essa porcaria? É. Porque eu acho que vai ter uma cambada aqui. Claro, né? Podem ser felizes, deixar a gente em paz. Ah, pê. Pior que eu não estou vendo mais nada. Sai dessa fumaça aí. Aviso, suprimento sob fogo. Vai ficar doidão. Aparece alguma coisa no HUD avisando que você já pode usar determinada habilidade? Tem. Ou eu acho que está vindo inimigo por trás. Não. É que a carga está sofrendo dano. Está porque eu sem querer detonei uma... Sim, só que eu não estou vendo a onda que está o... Como eu consegui evitar disso? É a ninja em cima. É, acho que a gente vai perder essa missão por causa disso, Junior. Por causa... Eu não sei da nada. Eu botei uma... A dor sem querer. É, ó. É. Atenção, suprimentos destruídos. Ah, não tem lógica. Não tem lógica. Eu só estourei uma vez a bomba. Deixa eu ver se a gente tem como refazer a missão. Deve ter, né? Mas... Tá. Vamos para a fake e não dá para refazer a missão do chefe especial, né? Sim. Foi uma moça chamada Michelle Mason. Sim, vamos fazer o contrato da Michelle. Rochelle? Da Michelle. É bem pertinho. É Bounty Michelle Mason, né? Sim, contrato Michelle Mason. Neutralizei a primeira tenente, a segunda tenente. Ah, é assim que eu pego granada. Valeu. Faz ela correr. Tá acontecendo aí, gente? Você não tem vez. Você não tem vez. Sem sobreviventes. Parece que você ganhou... Tá querendo morrer? Essa é nossa chance. Vai, aí, pude. Aí, vamos atrás dele. Mais um, 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 mais um. Aí, headshot. Tá vindo um cara com um pau aí do seu lado, do jeito. Acabou? Acho que não. Acabou. Pô, tem uns presentes ali na fonte. Ah, eu posso agora. Ah, eu posso agora. Agora eu tenho mais do que uma granada. Eu tenho fragmentação, atordoante. Sim. Beleza, agora eu tenho três armas. É, o jogo falou que dá pra ter três, né? É, mas eu não tinha três, nintendo. Eu vendi a outra que eu tinha, só tô com essa aqui. Tem inimigo ali? Acho que sim. É. É, são inimigos. Eu tô matando aqui, tipo, tipo, chefe. Foi pouco, cara. Pô, o viado não jogou uma granada também? Ah, desculpa se explodiu na tua mão. Tá, matei o primeiro tenente. Você não matou ninguém, cara. Só deu os tiros. Quem matou foi Deus. Eu vi que tem um item aqui, eu quero pegar. É, eu queria mais. Cuidado que tem inimigo lá na puta que pariu, Junior. Ah, sniper. Bom que ninguém escapa. Ah, droga, Ju. O cara veio do nosso lado. Eu também caí. Eu também caí. Os caras com tacapos são piores que os caras com arma. E fogo. Bem, vamos renascendo com isso. Vamos escolher pra dar respawn aonde? No Bolt e Michele? Sim. É, o mais perto, né? Pior que... Pá. Pra trocar... Ah, apenas derruba os itens no chão. Ah, pra gente trocar item é só jogar no chão os itens. É, a última vez que fiz isso em Borderland o chão comeu. Cambada aí. Não. Ah, tá. É civil. Não necessito um desses. Sai daí. Estou ficando buga. Por causa de cover. Não, não. Claro que tem uns caras lá de cima. Não preciso ficar calmo. Sai da cover. De vez em quando me irrita esse negócio de cover. Cara, depois que eu aprendi... Ah, parei de teimar com o cover. O jogo melhorou muito, cara. Na verdade é, seleciona o cover e só segura. Que ele vai andar. Não tenta... Olha, o Michele tá lá em cima. Onde que eu não tô vendo? Ele é o ponto... Ele é o quadril... É o amarelo. Sim. Ah, ele tá de boa? Sim, né? Ah, ele tá numa árvore. Sim. Pera aí que eu vou dar o... Pra ele revelar. Ó. Ih, ele tá ali em cima. Ele não viu a gente. Tem como chegar lá? Deve ter. É por aí mesmo, Jornal. Tô chegando lá. Vou chegar na porrada. Não, não. Não chega na porrada, Jornal. Tu vai se foder se fazer isso. Vou chegar na porrada. Tá, me avisa o que... Tu vai atirar nele ou vai... Bomba. Tá, beleza. Filha da puta. Não. Mostra. Cai. Ah, que merda. Tu tá bem aí? Não. Se puder me revive. Me revive. Sente isso agora. Ah, chama a atenção dele com o tiro, que aí eu finalizo ele. Tá legal. Aí. Pronto. Me levanta. Sim, Chico. Tenha sujado seu equipamento com sangue. É o tipo de mancha mais difícil de tirar na hora de lavar. Tô com o meu sangue sujando esses negócios. É a técnica mais simples, Jornal, pra gente conseguir colocar. É, eu servi de alvo e você matar. É um atirar, pra fazer o... Pra distrair, porque ele não consegue atirar em dois. Ah, em teoria não, né? Sim. Tá, vamos ver o que caiu de bom. É, o que que tem aqui? Ah, que saco. Opa. Eu quero sair daqui. Caiu luva. Opa, mochila. Opa, mochila 13 de proteção. Good. Vamos ver de arma que temos aqui. Só uma. Secundária. Ah, tá. É isso aqui. Tá. Secundária. Beleza. Era esse. Ok. Esse. Vou comprar essa. Tá, essa eu não preciso. Não sei por que que eu tô com um negócio de metralhador aqui. Só tenho três armas. Por que que ele tá teimando se tem... Ah, Small Optic Mods. Ah, tá. É... Pronto. Opa, eu não tinha notado isso. Ok, Jor. O negócio que eu tô vendo aqui. Ah, dá pra botar um... Não, já tá tudo aqui. Eu não tenho. Pensei que tinha. O que que tinha? Pensei que eu tinha ganhado um muffler. O jogo não deixa eu pular. Ah, tipo, dali até o embaixo. Vamos tentar de novo aquela missão lá ou ela morreu? Eu acho que ela morreu. Porque não tá mais aqui no close. É, eu ocupo o bug do jogo. Tem um negócio aqui de peças de arma. Com um icone roxo. Vamos ver o que que parece aqui. Tudo bem? Ah, tá. Beleza. Era um item ali, de loadout? Tem os roceiros. Tá indo aonde? Ai, meu bem. Olha só. Recebemos péssimas notícias por aqui. Parece que algumas pessoas também estão sendo feitas de reféns pelos desorteiros. É, diz que tem o resgate de soldado O'Brien. Ela não vai dar em cima, velho. Ai, eu vou... Eu vou vir aqui em cima. Eles vão pagar muito caro. Fala com esses corn aí. Cachorro ali. Ah, dá pra matar o cachorro. Tu não matou o cachorrinho, né? Matei. Ah, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô vendo? Aqui. Que merda. O que que tá acontecendo aí? O que que aconteceu aqui que encheu de louco, pão? É, eles falaram... Ah, louco. Eu tava lá, nem tinha nada a ver com o peixe. Ah, eu vou voltar aqui por cima. Cuidado. Tem um cara com... É o melhor lugar. Só tem um ali embaixo. Sim, e tem um em cima. Bosta. Tá. Tá. Beleza. Limpei o de baixo, tu limpou o de cima, né? Aham. Teoria, sim. Ah, tu sei... Tem alguma coisa pra pegar aí? Ah, duas garotas conversando sobre um astro pop. Ai, meu Deus. Você viu o vídeo no Barria? Caramba, é maravilhoso. Ela tava linda. Sabia que ela tá namorando o vocalista daquela banda sueca? Que? Sim. Mentira. Ele tá no ponto. O cabelo dele é lindo. Eu amo ele demais. Isso, ela é a garota mais sortuda do mundo. Desliga o telefone. Você precisa ver o noticiário. Tenho que ir, amor. Mamãe tá com ciúmes. Se amo, até. Ok, ok. Até mais. Me liga. Ah. Eu acho que tu não viu o casamento pop lá. Vem, manda ver. Tá. Tô sabendo dessa. Tá. Tá, deixa eu ver que eu acho que eu consegui uma coisa. Eu queria. É, agora a gente vai fazer outra coisa. Olha, eu tenho agora como botar um Muffle na minha metralhadora. Ah, modificação. Quer dizer que eles não vão saber que eu tô atirando? Modificação de cano. De cano inferior grande. Só que é. Isso aqui não adianta porque eu não tenho. Eu não tenho. Level pra usar. Apply this mod and we'll remove the ability to share it. É a melhor que eu fico com isso. Agora... Eu acho que tá abafado. Abafado o que? Teoria... Não, eu tô com um silenciador agora. Em teoria, se isso funcionar que é Metal Gear, eu vou poder matar os caras sem eles me verem. Acho melhor você ficar bem longe da área do cara. É uma arma, é um negócio. Vamos pra onde? Nós vamos pro... O resgate do soldado... Brian. Brian. Onde? Que orque é, cara? Mata os corvos. Mata os corvos. Só pra te dizer, eu acho que tu deixou alguma coisa lá pra cima. Eu também devo... Não, eu acho que... Sim, eu tenho negócio aqui de peças de arma que tá no meu mapa. É no segundo andar, doido. Tá, vamo lá pegar. Pra tirar esse porra do meu mapa. É inimigo, né? Não. É, não é. E sobe. A Madonna tá aqui no meu colo, querendo carinho e atenção. Tu viu lá o vídeo que eu te mandei? Sim. Que teve um gato que mijou no show, né? De alguém? Viu? Tá. Pegou as peças de arma também agora? Peguei. Beleza. Eu tinha pensado que eu tinha pego da outra vez, né? Mas tudo bem. Tá. Ai, meu bem. Olha só. Recebemos péssimas notícias por aqui. Parece que algumas pessoas de bem estão sendo feitas de recém pelos desordenos. Não posso cair de qualquer jeito. É que se não... Onde for parar a moral e os bons costumes. Vou te mandar as coordenadas. Eu não tenho tanta paciência pra achar um lugar que eu posso cair e morrer. Ah, não se preocupe, tu acha. Porque não existe. É, aqui é tipo um evento... É novo? É, aqui é tipo um evento de... Tipo... Não, não quero. Vaza. Não sei, é pra cá que a gente tá vindo? Não, ele me desmarcou do mapa. O que eu tava. Marca de novo. É bom a gente vazar daqui antes que sobe por gente. Não, é aqui mesmo. Por causa que nós estamos bem perto. É esses soldados aqui? Vamos ver falar com ele. É, é esse. É, é esse é. É aqui. É, vamos, 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 vamos. Ah, eu não vou por aqui não. Eu vou fazer lá por cima. Vou passar alguns loucos correndo a minha vida, tá? Ah, agora tu tá vendo. Ah, eu tô com uma raiva quando o meu PC começa a travar, cara. Ah, eu estou com uma raiva. São ícones de estatua. Eu também fui. Bem solto. Tô vendo mais nada. Foi neutralizado? Que bom. Valeu por aparecer. Tua skill recarregou e tu conseguiu matar eles de longe, né? Eu sou foda e sou sinistro. Sou melhor que seu marido. Munição. Opa, kit médico. Esse negócio... A munição e kit médico tu pega automático. Só ele passar por cima mesmo. Como eu tinha suspeitado. É, tem algumas coisas que sim. Tem algumas coisas que... Mas merecemos, mano. Essa cidade foi pro saco. Não, kit médico eu tive que pegar agora. Sim, tu gastou ou não gastou? Se tu... Não, eu tive que apertar botão pra pegar. Ué, pra mim eu pego automático. Nossa cara, aqui o que aconteceu? Inverno nuclear? Deu nevasca, né? Inverno nuclear. Tá. Tu não me assusta, já ganhei daquele veneno. Opa. Isso aí, você merece. Mais um kit médico. Eu pensei que ele era um civil. Sim. Ah, deixa eu ver aqui. Abriu o negócio, deixa eu ver aqui. Peguei. Eu quero comprar uma skill, logo. Logo. Vou fazer algo, me avise. Eu tô no menor. Eu também. É, o jogo disse que eu posso... Equipar duas armas... Aqui. Agora eu entendi como que funciona. Eu ainda tô tentando entender. Não, é que assim, ó. É que tu tem três slots de arma, né? Tu tem arma 1, arma 2 e arma 3, né? Aí tu vai puxando com 2 e 3 no teclado, caso esteja usando o teclado, né? Não, sim. Ou apertando Y, mas... Ah, e daí? Sim. Não. Eu tava pensando que eu podia equipar duas, tipo, no slot 1. Agora que eu vi que são três slots. Que droga, tá lá... O chato é que não diz nem como que eu faço. Ah, eu preciso ter o Tech Wing Upgrade, Control Room. Uhum. Pra poder ter essa habilidade. Tá certo, tem que expandir a... Pra... O negócio. Tá. Só não sei quando que a gente vai expandir o negócio. É que o primeiro nível é... É de cura, é de graça. É obrigatório. Uhum. Coisa aqui? Ah, começou a travar, né? Pô, bosta. Alguém jogou granada aqui. Ah, vá... Bater na tua arras nega. Não vai nada. Cala a boca. Levanta essa cabecinha aí. Vazia. Levanta essa cabecinha. Tá com medo, tá? Tá com medo, levanta. Aí eu vou lá dar uma bordoada, né? Seja homem. Tem que ter um troço. Não tem que guardar munição. Mata o dado, camada. E aí? Tão um troço. Tem que guardar munição. Mata o dado, camada. Tão um troço. Acabou? Sim, agora é resgate Vamos resgatar os itens Vamos resgatar primeiro Uma pistolinha aqui Finalmente Muito obrigado, eu tava Me borrando É melhor eu sumir logo daqui Outra veia aqui Nossa Opa, mochila Ah, o bom que já da pra equipar direto Quando é um item melhorzinho É, não to sabendo dessas coisas É apertar o C né É, tá bom, eu vou apertar o C Um grande elefante branco A melhor ideia foi usá-lo pra empilhar corpos Tá, beleza Estão empilhando o corpo de quem com elefante branco? Acho que agora é a próxima né? Sim Ai ai Vamos lá, próxima missão Puxa Puxa Cai fora daqui Vamos reparo de conexão Chelsea É A gente tá enrolado É azul É verde, quer dizer? Sim Tem o Chelsea Conexion Chelsea Conexion Chelsea Water supply D verde só tem isso, velho Não, ela Não é verde, Junior É o tecigo É o ciano Não, diz azul, velho Mas é, mas Junior Mas tem ciano e tem azul, Junior Desculpa te contar Mas são duas cores diferentes Milares Ó Junior, tem free wi-fi aqui ó Olha só No prédio Eu quero, eu só quero descobrir onde que você tá Que eu me perdi Tá Eu tava no menu quando tu disparou que nem um boi louco Ah, tu diz, eu te sigo? Eu fui Sim, mas Quando eu desisti Puxi o negócio Não tá mais lá O bom que depois da Tem mulher chata Depois da Tem mulher chata Depois da Depois da Depois da Todos os jogos da Ubisoft Os caras começaram a aprender a andar, né? Opa Opa Ai ai Matei na porrada, eu acho Opa, tem coisa boa aqui Sim É que é a raridade, né? De acordo com as cores, né? Eu estudei isso Tá Vamos equipar Ah, lá tomar banho que eu não posso equipar Tá Ó, uma policy Modificação Nenhuma 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 Me ajuda Tem gente aí que tu tá escondido Ou é só Hábito Hábito Pronto É aqui Pronto Interagir Porra Corre 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 Tem um minuto Corre 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 Tem um minuto Tem um minuto Ah, um mil... Meu Deus Este virtual aqui é forte, cara Puta que pariu Acho que vai estar cheio de louco Tá, cheio de louco É, eu tinha uma ideia É Use... Use a habilidade Lá Tá vendo alguma coisa? O senhor não vai conseguir Ae, gente Eu gosto Tudo rápido e limpo Ah, já entendi Tem um botão exato Pra apertar Tá, pronto No tempo Ah, olha pra você Se saiu muito bem Tá tudo funcionando Agora Queria que o Bene Soubesse fazer essas coisas Ai É Ai, que mulher chata Ai, o Bene Ai, ai, ai Eu preciso De um homem de verdade Então contrata um pereirão Pronto Tá Nosso próximo... Aproximando da rua Estamos encurralados Cadê os reforços? Não tenho ninguém Pra enviar Temos feridos Temos caras Passando... Tá Vamos na... Pensilvânia Plaza Que tomaram conta Do Madison Square Garden Mais pro Norte Parece que não tem líder Mas a JTF Está no limite Isso pra cá, Marcos No mapa Norte no mapa Passa a base de volta E depois cuidamos Do resto Deixa eu te seguir Que é melhor Por que que eu to escaneando Esse view Aqui? Ah, oh Legal, vou dar comida Legal Vou dar comida Pro... 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 Escanear ele Não é? Show de bola É... Tu dá e ganha item Eu ganho XP e ganho item Nossa... Isso daí tem card Que a gente vai dar sequência no jogo Não Não é É que... Aqui é a área nova, né? Que a gente não tinha entrado antes Por aí que eu... Ó Aqui deve ter inimigo Trulha sob ataque Segura que eu to me equipando Eles vão disparar a bomba de supressão É zero é isso Os verdes são nossos Vamos lá Que você não tá virando a gente Que descoça Que descoça Que descoça É... Que descoça Foda 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 Quem é o líder? Eu vim em paz Vem Vesceu Forças inimigas se aproximando Inimigo se aproximando Inimigo se aproximando Rebeldes não são bem vindos Vamos gente Eu botei uma armadilha pra vocês Só vim aqui Todos vocês caeram Da cima deles Eles lutam tudo Fazer uma chibana Caralho Go Parando Chega ¡Ror application Acabo Tá Esse encontro sim Belo trabalho Somos gratos pela ajuda Só que esse aqui é tipo o encontro randômico do mapa N...n ...não é Na missão Deixa eu passar Tá na missão Vem Por que? Por que? Por que você está correndo de mim? Não, o que me estressa é por que esse jogo fica travando. Central, a pré-agente da Division Fei-Lao. Habilitada e autorizada pela Ordem Executiva e Diretiva 51 do DHS. Como parte da Operação Resposta, fase 2. Vamos conversar com esse cara. Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado. Não sei o quanto vai poder ajudar. Esse cara não faz coisa. Como entrou no meu rádio? Vamos ajudar, mas cuidado para não atirar em ninguém que esteja ajudando. Câmbio. O cara lá na puta que pariu. Tem uma cara que está com o pino. Unidade 43? Seja avisado, enviamos reforços da Division a caminho da sua localização. Estamos na hora de arrumar Shrugger. Manda eles para cá agora. Poxa, bem para onde eu queria ir. Martínez, ataque pelo banco. Vai, vai, vai. Boa noite. Não, tem brincha. Oi. Ah, atirei sem querer, não... A lá o chefe, a lá o chefe Eu tô com a coisa lá na poxa do pariu Droga Foi, caiu Ah, red shot, só no red shot Cadê os bandidos? Eu não tô vendo Ah, estão aí Ah, onde eu quero ir você tá, né Watson Tá louco, sim, tá difícil Ah, e daí maluco, eu tô tentando fazer o meu trabalho e tu fica me atrapalhando Central, a situação lá fora já tá sob controle Meu relatório oficial, a Division salvou a nossa pele Obrigado pelo relatório, esquadrão bravo É, fica alerta aí fora e mantém a calma Fico feliz que esteja bem Vamos reconstruir nossa base Entre e dê uma olhada Finalmente consegui um transporte, então posso ir aonde você está Vamos fazer isso juntos É aqui que vai ser a nossa base, doido É, pelo visto sim, né? Era de descontaminação, tudo? Ó, só pra avisar quando a gente entrar aí eu vou sumir, tá? E você também Ah, mas é por onde que entra? Por baixo, né? Na descontaminação aqui Sistemas de ventilação e purificação de ar ligados Níveis de contaminação diminuídos A gente, precisamos reativar nossa base e mostrar ao povo de Nova York que estamos tomando a cidade de volta Nossa base de operações tem potencial, mas agora parece um depósito de lixo e não temos nenhuma equipe Pra recuperarmos isso daqui precisamos de gente que sabe o que está fazendo Simples Como médicos Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden, mas a área toda está dominada Com ela, podemos reabrir nossa ala médica Sem ela O comandante da JTF Benites está em campo sem comunicação Então, tem que resgatar ele Precisamos dele para montar uma mala de segurança funcional E será muito útil para a moral Também temos que relegar os serviços básicos Precisamos de energia e os dados que a energia fornece Eles tinham um cara fazendo isso, mas Acho que ele teve problemas ajudando a gente Sem ele, não teremos luz Parece que tem luz na base Os três wing né Não, mas é luz de verdade não é essa luz de verdade Sincronizar o progresso para enxergarmos melhor o que está acontecendo aqui E quanto mais estável for a base, melhor isso é para a cidade Nossa, eu tenho aqui umas armas meio fodidinhas Tá Vou tentar equipar elas Só Deus sabe o quanto os Rikers destruíram o ataque Eu tenho dois mil Nossa, essa vergonha Nossa, essa vergonha Para os civis E para nós também Opa Pegou uma arma de dois coisa Começa a vender os lixo né Ah não Tô achando que eu tinha conseguido alguma coisa Como é que se eu botar uma mira a laser na doze melhora? Deve melhorar Deve melhorar Deixa eu vender o lixo primeiro Não fazemos trocas depois Tem uma mira ao base O que vai fazer? Deve melhorar Vem ver o que você esta perdendo Ok, ok não subestime o coronel blazer, o cara sabe como lutar quando encurralar tem gente para vender aqui? tem, tem, isso é o básico, eu to aqui na frente dos vendedores por sinal é mas eu não posso ter ver, nem você pode me ver sempre esqueço a gente podia jogar equipamento bom um para o outro, agora eu toquei vim se toma cuidado por ai não dá mole, vem conferir não dá mole, vem conferir não dá mole, vem conferir mas não dá mole não dá mole cala a boca seus chatos de galocha tem um servo aqui com o seu nome é da minha frente soldado tá tédio é bom né não? ninguém vai te dar um desconto melhor beleza vou pegar um colete vou pegar um colete 22 que aumentou beleza a chinesa a chinesa ta querendo falar comigo ah na saída vamos ver então nossa já viu o filme da múmia? não é eu to vendo a múmia múmia da china a ala de segurança precisa de carinho e do capitão benetes a JTF adora aquele cara ele pode mobilizar e nos ajudar a conseguir as informações e armas necessárias para tirar os 3 inimigos das ruas e aí nossa eu fiquei movido cara eu to pegando aqui as informações das alas para a gente fazer as missões para começar a recuperar sim eu preciso do tech o quanto antes tu da 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 decora só dá para fazer craft de item sim esse jogo tem bastante esse jogo teria uma tonelada de coisa para fazer tem um recursos para fazer então vai tomar banho o terminal tem que achar a escada que é no segundo piso provavelmente ultimo computador é a escada velho é só passar pela porta principal o grupo dos soldados que vai a esquerda é boa sorte olha que ele é voltou olá 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 tá me ouvindo 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 do ipiranga postos ipiranga o 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 tem uma tecla para cada uma delas uma tecla puxa granada e outra tecla se cura se não me engano são os direcionais do controle que eu to apertando e não ta funcionando porque talvez tu já tenha esgotado os teus kits de cura não porque eu to vendo ali dois o 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 caramba gente se ferrou aqui acho que tem um cara que tava querendo dar paulada na gente mas eu posso ter errado o 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 qual a diferença desse daqui pra esse então eu não vou pegar o 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 fazer vender minhas tranqueiras finalmente uma clínica assim já dá pra começar temos funcionários suficientes para começar a atender ao público mas teremos muito trabalho pela frente deixa eu ver qual que é o próximo upgrade e eu vai dar para fazer um upgrade aqui laboratório de virologia unidade de descontaminação farmácia e atendimento pediátrico a foda-se eu vou comprar o suprimentos ou farmácia só cuidado para tu não comprar em ordem que tem algumas coisas que fica atrelado as coisas que vai comprar que talvez tu não tenha interesse né sim é eu poderia comprar mas eu não quero eu quero o tá parado bem eu tô pronto é eu vou comprar outra hora não vou comprar agora tá vamos tu quer o que é tecnologia tecnologia é o carro da luz tecnologia então é o segundo andar a ala técnica com certeza já teve dias melhores mas se trouxer o rodes de volta parece que ele tem vários truques na manga ex-mercenário eu acho sabe mais do que aparente então necrotério do metrô é a missão necrotério do metrô eu vou selecionar ela não nós temos que fazer não não tá certo acabei de ver ai meu deus do céu o nossa maior prioridade é garantir a energia a melhor forma de conseguir uma foto deixa eu reabastecer vamos reabastecer e vender as tranqueira aqui para liberar espaço uma pequena equipe sob o comando de um antigo engenheiro de bombarde chamado Paul Rhodes entrou para dar um jeito eles ainda não saíram eu vou vender as tranqueira aqui para liberar espaço consiga energia e recupere Rhodes nessa ordem um é importante o outro é essencial deixa eu fazer o seguinte eu fechei a porta sem querer eu vou dar desmontar para começar a fazer sucata eu vou começar a desmontar essas coisas que são baratinhas por enquanto eu não sei para que serve o melhor o 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 cara se esse jogo tivesse no hd ruim eu ia me incomodar pra caralho inimigos desmatando-se em sua direção o filha da mãe tinha dizem que o rodes é meio imprevisível ele tem as habilidades que precisamos mas é um pouco excêntrico é uma forma gentil de dizer que ele é um idiota paranoico tem um maluco ali tem um maluco ali tem um maluco ali tem um maluco ali uma falha indivinha que já encheu os pacovar o desde Isso, trave mais um pouco, é delicia quando trava. O que que ta dando? Ah, meu HD que começa a travar, ai o jogo... O pior é que 99% das vezes é naquele momento que tu ta no... É na parte ruim. Ah, na pior sempre. Dá um suporte ai que eu vou... Não, tranquilo. Tô tudo verdinho. Me falta algumas coisas. Me falta cold ali, por exemplo. Eu sou quase o Link, cara. A maioria é verde, mas não tudo ainda. Só que aqui tem negócio pra restock. Deve ter alguma coisa perdida aqui, eu não botaria adoçado. Aqui ó, tem item de cura. É, eu tô me curando. Tinha um refrigerante aqui. Então, é a coca ou a tepsis? Temos informações que existem várias equipes de cremadores no local. Eles querem acabar com a infecção e também com qualquer um que tentar atrapalhar. Cuidado. Eu acho que vai dar tiroteio aqui. Então ta na hora do... Dar aquela granadinha do amor. Tem a granadinha do amor? Não, matamos tudo. Vai explodir, será? Vai. Tem que ter filtro. É, nós estamos... O filtro que a gente tem é o filtro 1. Pelo menos é o que eu tenho. Tem? Deixa eu ver se eu tenho equipado aí. Deixa eu ver. Não. Não tenho nenhum filtro. Tem. Tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Vamos lá fazer o que? É, ele fala que a gente perde vida, né? Quando é entrando. É, por enquanto... Por enquanto não entramos. Este projeto foi criado como uma extensão do sistema de metrô. Não conseguiram concluir antes da gripe verde atacar. Mais uma prova de que a construção pública em Nova York nunca tem hora pra acabar. Ai, o Chapecó atende, Sérgio. Ativar caixa de força. Posso ativar? Pode, sei lá o que vai acontecer. Confirmado, rede elétrica local online. Quem quer que tenha ligado as luzes? Deve ser da JTF ou tá totalmente perdido. Mas enfim, obrigado. Aqui é Fei Lau falando. A ajuda está a caminho, Rhodes. Quem quer que esteja aí, siga pra sala de força secundária. Tem um item aqui embaixo. E assim que vir os corpos, coloque a máscara. Caso contrário, você já era. Aqui onde eu tô? Onde tu tá? Ah, tá ali. Era a máscara? Já foi, né? Não, eu voltei porque tu falou que tinha item. Agora eu tô indo atrás de ti. Mais um item aqui. Aviso, entrando em uma área contaminada. Crem, com a quantidade de corpo. Pra botar a máscara vai ser automático, será? Não, ela é um item. Você está saindo da área contaminada. Você está saindo da área contaminada. Caralho, eu caí. Pera um pouco aí, Junior. Caralho, eu tô indo onde você tá? Pode ficar do meu. Tô aqui do seu lado. Tô te acolhendo, peraí. Acabei de ver um inimigo. Cuidado, pula. Cuidado, pula. Ativar caixa de força secundária. Eu vou pegar os itens. Eu vou pegar os itens. Pega aí. Mais um tecidinho. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Ai, porra. Não vou dar conta sozinho desse serviço. Acho que pode seguir instruções porque eu vou precisar da sua ajuda. Se precisar de qualquer assistência, pode contar com a gente. Que bom. Porque eu preciso trocar umas caixas de força. Nossa, digente é maior que aqui embaixo. É, só que esses são... É, só que esses aí tem bandeirinha, tudo, né? Lá fora era com um saco de indigente mesmo. Não, é que aqui são os milicos. O que é que merece ser enterrado com raízes? O cara que fica um doente e enche o saco e só come a comida. Eu não tenho direito. Que maluco aqui. Dois, três e... Já. Meu, se eu não tivesse feito isso, eu tinha me ferrado. Só fazer choque, cara. Tá. Tem nego vindo com... Vou avançar um pouquinho pra pegar um ponto de vista melhor. Não, meu amigo. Ele só botou a... Só vi a cabeça dele chegando no... Na bala? Minha bala? Que não é bala, é projétil. Forçar você chupar a bala. Ué, demos uma volta? Sim, não. Eu só vim te dar a checagem. Ué, tem uma mão ali? É, do item. Do componente. Que ele falou que tinha que trocar. Tá. Tá, eu vou mexer aqui. Não, eu não vou. Porque eu... Ah, tem que levar pra... Será que a gente vai ter que defender o ponto? Não, é só colocar. Era facinho. Atenção. Inimigos desmatados em sua direção. O que que eu até falei, ó? Ai, meu Pai do Céu. Mata e puxa. O que que eu até falei, ó? O que que eu até falei, ó? Fica aí, Junior. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu joguei negócio pra te curar e tu saiu bem na área. Uma pérdia? Sim, é. É healing área. Filho da puta. Funcionou mesmo. Flower Manhattan não vai mais ficar no escuro. É. Mais um, dois truquezinhos desse, beleza. Ih, ó. Tem que matar esses putos aí. De novo, esse puto. Acabou? Acabou. Eu não sei o que que tava acontecendo, que eu tava sangrando ali. Ficava vermelho e tal. Caiu o silenciador. Dá pra abrir. Então, aquela troca de tiros foi você, né? Não. Não fui eu. Acho que alguém pode ter te ouvido. Nada errado. Atenção. Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Ah, meu saco. um m dente. 7��queles! Escutido outra venda. 5. 2.. um m cub cinquilas... Não sei quando Neil, mas consegui. Mais alguém? Tem, tem Tem que ter um inimigo mais forte, até. ali tô vendo como que sabe que é mais forte por causa que ele tem um negócio roxo né do lado não é o que eu tô vendo aparecer pra mim aparecer um negócio de roxo ó é verdade não é assim e veio uma negada agora o maluco aqui eu acho que eu ferrei a vida de alguém agora e eu acho que eu matei com o redshot é que de uma travada sei de você eu tô cuidando desse lado aqui tem alguém que pode vir por aí droga vim no mesmo lugar que você a cair e olha que eu me curei me jogar 15 granadas aqui para me colocar calma eu já vou ali caramba tá vindo uma camada aqui não posso não é que eu caí mesmo tu tem o tipo pode se arrastar e o que se fodeu mesmo eu não levantou é um carinho que comeu aqui atrás o que é roxo o vagabundo ali filha da porra tá bom tá morto aviso um agente da sua equipe foi atingido assistência médica necessária eu tô indo onde você tá tá do teu lado tu cura bem mais rápido que eu joga tua granada joga tua granada não tenho usa não tem skill da tua habilidade lá pra tu jogar não joga sei ó agora foi eu tenho granada eu tenho granada peraí não vai eu joguei granada nele lá ah conectar caixa de força secundária filha da puta choque ô bosta tem um jeito me atirando pronto ah finalmente peguei acho que um colete melhor eu estou no 20 deixa eu equipar só a gente vai ficar só um segundinho me protege só o o o o o o o o foi o o o Ah! 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 Saindo da área contaminada. Averso. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Aperto. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Vamos lá. 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 Flo epidemic. Vamos lá. Numa coisa que eu estou jogando. Aleluia Sobento Bail Lights, vizinhos? Ofleo com77 Cigli Dummas. Mas quem recebeu o convite pra pornô? Eu só sei, meu, né? Vamos lá, vem ali. Hal Douglas Gar возможность Horseman Bailि Invest Pendiatria Tem muitos inimigos aí? Vamos ver Nenhum Tu matou um e eu matei o outro Ah, não tinha visto que tinha um pican Sim, o cara veio reto Aí eu puxei a pistola e finalizei É, então foram dois Porque o meu eu fuzilei Tem um negócio aqui de munição Lá vamos nós Espero que você enxergue no escuro Porque vou precisar de você trabalhando na sala de controle Quanto mais rápido sairmos dessa cripta maldita melhor Opa, tem maluco ali Ah, tô Peraí, tô vindo Ah, ele ali não Operando Olha só pra avisar Vai ficar tudo escuro e bem rápido Pra fazer com que a energia chegue a base Vou ter que reiniciar Então vai ficar tudo desligado um minuto Tô vendo que vai vir um monte de inimigo Ai, caramba Isso é o que eu posso chamar de gerador O Sandy mandou bem nisso aqui Porque essa belezinha Deve resistir qualquer coisa São complicados pra fazer manutenção Mas vamos ver se temos sorte Olha aí, tá vivo Abre pra mim essa porta, seu arrombado Tá chamando o cara de mariquinha? Achei que tinham eliminado esses caras Aff No respawn zone Bosta Ah, bosta Não Não Fiz de uma quenga Ah, que jogo Caiu? Caiu Cuidado com esse boca aberto Pegou bem na hora que eu tava recarregando Fica aí Vai Valeu Pronto, dei scan na área Tá vindo aqui, tá vindo Pronto Acabou Mais? Da onde? Ih, bem da onde eu tô, né Ah, errei todos os tiros Busão Sai Finalizei Tem coração Fica parado aí, Junior Eu vou ter coração Atenção, inimigos desmatando-se em sua direção Tá vindo uma negada Você foi o mais forte Me diz que tem mais gente do seu grupo no elevador Não temos mais ninguém no local Então são os cremadores Tô fudido Ah, meu logo fica a porta Elevador é aqui embaixo, Junior Cuidado Elevador? É É aqui, puta merda Meu Deus Meu chefe Não, eu sempre tô de cara com um puto desse quando eu tô carregando Ah, eu caí Demônio Onde você tá? Onde você tá? Tá Tá, eu já vi Eu tô indo a sua direção Tem dois bocas abertas de me guia aí, com escudo Tá Tem um atrás de escudo Não falei que se eu não tivesse eu... Ah, trava o computador Não, o computador tá travando bem agora Aff, veio o chefe do meu lado Puta que pariu Não, veio tudo Desse lado Não adianta Então caiu, né Não, eu fui esmagado, fui morto Aonde que eles vieram? Pelo elevador Desceu duas cargas O elevador é aonde que eu não vi É bem... Cremadores Achei que tinham eliminado esses caras Ó Desde o início? Provavelmente Ali ó É o chefe É o chefe Pronto Espero que vocês gostem de fogos artifícios Cadê os caras? Cadê os caras? Tu consegue dar um pulso? Não Mais discussões Não Não Aí, tá vindo atrás de ti Traz de ti, Junior Recua, recua Eu tô tentando Sim, o assistente médico tá vindo Fica aí que eu chego Fica aí que eu chego Tô aqui já, não sou bom mesmo Ah, beleza, finalizou Os elevadores Os elevadores estão bem atrás da gente Atenção Inimigos deslocando-se em sua direção Atrás da gente Stay J 12 Ooh Tão caras Mas Isso É Não 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 Mas Marcelo Então são os cremadores. Inverte, inverte. Vamos pro fundo. Pra... Pra fugir dos putos. Sim. Ó Junior, tô dando scan. Tá vindo o chefe, ele... Não, porque todo mundo vem pro lado onde eu não boto armadilha. Não. É, que eu caí. Puta que pariu, velho. Não, sem chance. O cara veio com lança-chan. Não, e o alcance dele é muito alto. É, a gente não pode ficar os dois juntos. Tem que ficar um em cada lado e eu vou ter que botar armadilha na outra escada. Tá. Cremadores, achei que tinham eliminado esses caras. Tá subindo, tá subindo, subindo. Isso, trava, PC. Trava, PC. Mais excursões? Sério? Tá travado... Matheus, desmili? Não, travou, 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 travou. Tô continuo travado. Se tu tá pegando cover, eu consigo dar conta. Não, sim. Não, não. Não precisa... PC, se quiser jogar só... não quiser deixar eu jogar... Se tu odeia Ubisoft, cara, não tem problema. É o DRM dele que tá tendo problema. Ó, tô vendo a tela de explosão já faz uns 10 segundos já. Matei. Agora acho que vem o chefe. Não sei. PC, o que que vai vir aí? Não é pra mim jogar? Não? Hã? Não. PC decidiu que eu não vou mais jogar. Resolveu travar... Eu tô vendo a mesma cena, já vai fazer uns 30 segundos. O mesmo frame congelado na tela. Tenha fé, Watson. Vai dar certo. Deixa eu olhar o celular um pouco aqui. Ver se tem alguma mensagem legal. Tenha fé que vai dar certo. O stream deve tá lindo agora. O stream deve tá lindo agora. Ainda bem que os caras tão burros também. Agora vem o chefe. Ainda bem que eu tô escutando a música, cara, ainda. Mas só a música. Acabou a munição, bosta. Olha só. Disco CS 100% de uso. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Nós estamos indo pra ele. Debala! Acho que até o áudio começou a falhar contigo. Tá travado aqui. Tá diminuindo o volume porque tá um barulho de tiro. Parou de tiro. Minha tela atualizou. Eu tô com uma mancha vermelha na tela. Trocou a mancha vermelha de lado. Tá conseguindo jogar? Não, não tô vendo nada aqui. Ah, pensei que tinha atualizado. Não, não tô. Então eu vou parar, tá? Fica aí do meu lado. Talvez tô reiniciando o jogo você melhore. Não, não, eu conheço meu micro. Não é isso. Entendi. O HD é tipo, é que nem o do macaquinho. Ele tá segurando o galho. Uma hora o macaquinho enjoa de segurar o galho. Quando ele disse... Não, eu falo isso porque... Eu tô no meio do chefe final. Se por acaso eu passar, não sei se tu passa. E eu tô vendo você. Tá quase morrendo de novo. Eu tô olhando aqui, olhando as estatísticas do disco. É que o Carpe Sky provavelmente se ativou de novo. Eu mandei ele dormir por um tempo, né? Ele se ativou de novo. Aí é capaz de ele querer passar, ficar enchendo o saco do HD. Aí o HD já tá uma bosta. O Carpe Sky do meu lado. Pedindo, dizendo que... É, tiro as cegas. É, eu tô na tela de diluidin. É, você acabou de cair. Então você vai sair de uma tela de diluidin pra outra tela de diluidin. Não. É que... Eu caí do jogo? Não, acabou de morrer. Ah tá. Ah, beleza. Isso é. De menos. Eu posso te dizer que eu gastei toda a minha munição a última vez que eu fiz solar aqui. Pegar. Ele tá explicando aqui como que funciona tiro as cegas, né? É o esquema do Gears, né? Você atirar com... Atirar sem... Spur Cover, né? Só com o braço. Coloca o braço pra cima e mete tiro. Já me salvou. Com os inimigos tão bem, tipo, na equina. Eu uso bastante com a... Porque qualquer... Mesmo ela dispersando, qualquer lado que dispersar já é o suficiente pra matar, né? Mas tem habilidade pra dispersar menos. O foda que é o disco de sistema, cara. Aí não adianta. Não tem o que... Não tem o que eu fazer pra... Quando... Iniciar o computador pra daí gente continuar depois. Não a forçar agora, mas tu reiniciar pra daí gente depois... Tá mais pra frente de jogar. Será que funciona? Não. É o macaquinho. Como se... Ele vai... Ele pode demorar até uns 10 minutos, mas ele vai soltar. Quando ele soltar, volta ao normal. É? Se eu reiniciar agora, a chance de o Windows entrar em recuperação e ficar mais tempo me estressando... Não, eu não tô dizendo tu forçar o reset, eu tô dizendo quando voltar você resetar. Não, não. Não muda. Ele voltar, tu desliga tudo e tal, bonitinho, liga normal e daí liga de novo. Funcionaria se fosse problema de sistema, Junior. Mas é o teu disco de sistema. Não, não. O problema não... E o fato é que eu tô com 97% da memória RAM sendo utilizada nesse exato momento. Então... Por que, homem? Tu não tem tanta coisa pra usar toda tua RAM? Tenho sim. Tô fazendo streaming, né? Ah... Eu tava com o Edge aberto, que era o único navegador. Mas não tava tanto... Deve ter... Alguma dessas coisas crotas, tipo o Carpe Sky deve ter aberto e começou a fazer coisa e começou a encher a memória. Porque o jogo tava consumindo 3.3 GB de memória. O pepino aí. É... O jogo tá voltando aos poucos. Estão provando aos poucos. No da época do... Vamos aplicar os poucos. Para saber se o que a gente tiver agora é, o que a gente tem. Wicom que ela gostou do nosso proprioішiro para entender como é? No da época do seu andar, biblical, deram deeply contestar. Para saber tem, ó. Aproveitou,var, seus guarda. Obrigado. Tá me ouvindo, Junior? Não, eu tô vendo umas coisas que nem me interessam, de piadinha. Não, beleza. Não, é que tá com toda essa RAM sendo ocupada agora, provavelmente agora o sistema tá fazendo paginação. Ou seja, ele tá pedindo memória pro HD. E tudo que eu não queria, que ele fizesse. É, que ele fizesse isso. Sim. Por favor, por favor, HD, segura as pontas pra mim. É, basicamente é a mesma coisa que tu pedir pra um cadeirante. Ô, puxa essa carga pra mim aqui. Ô, faz um favor pra mim, ó. Eu tenho que levantar 100kg. Tu já tá sentado aí com a... É. Oi, só um segundinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu tô vendo você, Watson. Sim. Agora eu estou vendo você. Três barrinhas. Os inimigos não estão te vendo. Que bom. Não, pior que... Essa puta do Karp Sky tá se atualizando a essa hora. Cara, que ódio. E pior que eu configurei essa bosta pra ele não fazer scans e coisa quando eu tô rodando o jogo. Ou seja, que eu tô rodando alguma proteção. Ele sabe o melhor do que eu tô rodando as coisas. Ó, o jogo tá se atualizando agora. Mas deixa eu finalizar os processos aqui, né. Pelo que eu entendi, tem um... Uma pasta do... Do... Interest que é sobre seres sem alma. Daí só tem Ginger aqui. Seres sem alma? Os ruivos. A foda Ariel, quando ela vendeu a alma lá pra... Pra... Pra bruxa do mar, né. Daí ela disse a... Ela enganou a Ursula porque o ruivo não tem alma, né. Bem, eu já me liberei 10% da memória. Pô, coisa boa. Sim. Aí, ele... O disco ainda tá fervendo, né, mas... Menos coisa... Pelo menos é 90% que tá fervendo. Não, 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 é a memória que eu tava... Eu tava com 97% da memória sendo ocupada. Agora é só esperar o Carpe Sky responder, porque eu vou mandar ele parar e fechar. Ah, bem que podia ter o dia das bruxas, das crianças se fantasiar e irem na casa, né. Ah, toda vez que eu... Toda vez que tu fala de Halloween, vem os pais de Saci... Oi, o estrangeirismo! Ai, por quê... Ah, vai chupar um canavial de rola, estrangeirismo. Somos todos estrangeiros. Ai, por causa que... Por que que não fazem o dia do Saci? Por que que a pula sem cabeça não tem estátua? Ah, umas coisas irritantes. Ah, mas eles são... A ideia do dia das bruxas não é comemorar. Ah, mas... É afastar. É o dia que os capetas estão mais próximos do nosso mundo. Então a gente tem que se fantasiar de ser monstro pra eles não levarem a gente embora. Os demônios que a gente tem aqui no Brasil é o Saci. É o Curupira. Então o que que eles estão enchendo no saco? Eu não entendi. Tá. Sei lá. Gostei enganado, né? Mas sei lá. Sim. Bem. Eu já parei de... Fechei o Carpe Sky, fechei o coisa... O disco parou. Ah, tá funcionando então. É, parece que agora ele vai voltar. Ele ainda está em 100%, mas... Já começou a dar 11, 3, é. Soltou. Soltou o macaquinho. Agora pronto. Voltou, normal? Voltei. Então vem lá me levantar que eu estou caído. Se parecem cracos, devem estar infectados e tem que morrer. Tem que ser feito. Vamos ver, vamos liderança! Agora já era! Nossa, Watson. Ainda que tu... Está vindo um maluco atrás de você, ó. Caramba, esse que louco aí. Pronto. Você caiu junto. Não, eu não vi que eu tinha gente atrás. Ai, que merda. O importante é não travar mais. Eu também, cara, eu também. Eu também, cara, eu também. Tá foda. Da onde que eles estão vindo? Da escada, como sempre. Isso ai. Adoro quando eu quero explodir. E aí Sabe onde está o cara né Sabe O Xeon ele não está mais Mais exclusões? Sério? Também estou indignado Tem muito cuzão aqui pra... O bosta! Fui bem pro lado que eu estava Dei uma derrama e consegui Fico muito feliz quando isso acontece Porra! Estou sendo cruzilado Mais gente vindo? Sim vai vir mestre Atenção! Inimigos deslocando-se em sua direção Pô filha da puta jogando granada ali Pô filha da puta jogando granada ali Pô filha da puta jogando granada ali Precisa recarregar Então Isso vai resolver Me diz que... Tem mais gente do seu grupo no elevador O que não fizer? Não podemos mais ninguém no local Então são os cremadores Tô fudindo Eu também to Ele vai levar dormindo Vem nega, vem aqui Por que esses 500 views na minha mina? Aff Socorro Troca na gestão Boa 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 Ah Tem que O fogo dele passa Pela Placa de ferro Caralho Eu acho que a gente vazado aqui O Droga, caí Opa Cai Que merda Me mata Seja homem Seja homem Seja homem Tu viu que ele tem uma toquinha da policia ali? Eu vi que estourou alguma coisa nas costas dele A gente tem que armar alguma Alguma treta, cara Tem que matar todo mundo só ficar com ele Daí a gente se separar Eu tenho eliminado esses caras Atenção, pessoal Atenção, pessoal Não Não Mais um Queima bem! Ah, panca na viola de rolo! Cadê o carro? Ficou mais suado de novo, né? Ah, vá Merda Atenção! Inimigos desmarcados em sua direção Ah meu deus, de novo Caralho Fica ai, Jornal Que eu vou te curar Que não? Curou sim Granada De fogo, bossa Ah, achei isso Boa, trave cara, eu adoro Eu acho delicia Meu sonho é assistir o jogo Não dá pra acertar quando se tornem assim Nossa cara, você tá numa pose muito heróica Você tá voando aqui na minha tela, eu tirei um SS Isso, cai, cai A gente gosta de rejogar o jogo por culpa do PC De travar É o... É um sonho erótico que eu tenho Deve o jogo travar Você caiu? Sim, cai Vem aqui e se agacha ai Valeu Cheguei? Sim Tem alguém vivo ai? Depende cara Quando o PC quer sim Agora Agora Tem mais gente do seu grupo no elevador Não temos mais ninguém no local Então são os crematores Tô fudido Isso, trave de novo Começa a travar assim Desgraçado Tá vindo uma traída ai na escada Trave? O chefe tá vindo a tua direção Sim, ele que tá travado Nossa merda, caralho Isso Atrás de ti Junior, atrás de ti Ah Não tem nem Oh cuidado que o... ся o... Mostra do fogo Sai É, já me tornei Você é roubou? Sim, eu to indo na tua direção Tem um cara vindo ali na tua direção Esta é aturida Ou отправar microphone 建 خ да É a gente Tô indo Vou ficar aqui ó Nesse canto Talvez o fogo não pegue. Aí corre para a direção oposta quando terminar a cura. Se não está travado o meu... Eu estou segurando o F, mas o meu PC travou, né? Se tu... É, cair. Parabéns. Parabéns, jogo. Fico muito feliz. É mais uma travada com sucesso para me foder. Vem pra cá. Vem pra cá. Você está aí. É, morreu. Pronto. Ah, filho da puta. Ah, cara. Cara. Me destina um ódio mortal disso, cara. Ah, feio. Isso, trava na frente do chefe, desgraçado. Droga, caí. Deixa eu tentar. Mata esse puta aí. É, não se destravar essa merda, né? Isso, cai. Tá ele sozinho ali? Não. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tem um cara subindo aí. Mata esse puta aí, tá de pouca vida. Sim. Eu acho que eu deve ter caído, né? Tá. Não, não cai. Aí, cai. Tá. Tá, eu vou fugir. Pode fugir. Pode fugir. Isso, trava de novo. Fica pra trás. 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 Afasta dele o máximo que tu puder. Sim, tô fazendo. Mais tarde tu volta pra me levantar. Ele tá recarregando esse puta. Sim. Não. Trava mais. Eu quero que trave. Eu não gosto de jogar o jogo. Eu gosto de me foder. Fica pra trás. Cara. Os meus seis. E é mais fudido que pela o que, cara. Ainda que eu posso ficar fazendo. Cara, seria bico ficar fazendo gato e rato com esse filho da puta. Se o jogo não travasse. É, o problema é isso, né? Eu tô com vontade de emprestar um HD aqui. Ah, mas não adianta, Junior. Não adianta. Eu tenho um HD de 2TB aqui. Não tenho como pegar um outro pequeno pra isso. Ah, deixa eu dar o... Isso, trave de novo filha da puta de PC Eu só não caí por causa da skill que eu tenho de vida Não consegue me levantar nesse estado Não, tem que pegar a coisa Isso, trave mais um pouco Eu quero que trave, não quero jogar Trave mais, isso, continue travado Vem na, um pé do Junior É, agora é isso Travou com a tela inconsciente escrito na minha tela É muito azar, cara Não, eu falo Dá para ser alguém para tomar mais no cu do que eu, né, cara Sem ser gay, né Ele quer tomar e não está conseguindo Eu que não quero Tu está gravando isso Mano, essa gravação eu acho que eu vou ter que excluir Por causa que está um lixo, né, de tanto travamento Isso, trava Pega fogo, travamento Eu vou tentar atrair ele para longe de você Sim, como ele está pegando coisa, eu estou fuzilando ele por trás Aí, eu acho Aí, tu conseguiu fazer pegar fogo O tanque Eu não vi Morreu agora Eu não vi animação de morte Eu não vi ele pegando fogo O sistema está no mal A placa-mãe está ok Não só explode, ó Para eliminar as feras Vou deixar tudo bloqueado Para que ninguém tente ferrar com a gente pelas costas Ninguém pode te ajudar com isso Então pode... Vou pegar outro item aqui Que caiu uma era atrás Ah, é verdade Eu não tinha esquecido Vai para o lado bom, Watson Pelo menos a gente passou Não, cara Não era difícil, cara Eu fico puro da vida Eu acho que é porque tinha muito inimigo junto Capaz Eu já enfrentei por situação Esse HD de merda Lixo do caralho Vontade de Explodiu o cu Do velho Seagate Cada um tem essa maldição Então Seagate A minha é essa religião Não Eu já